No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês Risco de tsunami na costa brasileira Após alerta de erupção de vulcão É remoto, dizem os especialistas Bom, gente, se você entrou nesse vídeo Porque você ficou sabendo que tem o risco de ocorrer Um tsunami aqui no Brasil Eu vou deixar o seu like aqui embaixo Porque o like não só não é um excesso, irmão do lugar Com o like, você me diz se você gostou, se você não gostou do vídeo E pode trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal vai no vídeo todas as... A segunda quarta, seis, sete horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que o outro desses deles Eu vou curtir demais, demais, demais Então, bora pro vídeo Um alerta amarelo de risco de erupção do vulcão Cumbre Vieja, emitido nesta quinta-feira, dia 16 Reacendeu a discussão de possibilidades de tsunami Que poderiam atingir a costa brasileira No entanto, especialistas de geossciências e sismologia Ouvidos pelo G1 Afirmam que a chance do desastre ocorrer é remota Localizado na ilha de Lapã, nas ilhas Canárias Próximo à costa do continente africano O vulcão que estava adormecido há décadas Deu sinais de atividades sísmicas A lei emitida pelo governo espanhol indica que não há certeza de abalos Mas que o cuidado se estende para os próximos dias ou semanas O Instituto Geológico Nacional da Espanha detectou 4.222 tremores no Parque Nacional de Cumbre Vieja Em volta do vulcão Nos últimos dias, além de aumentar o volume de movimentos sísmicos A intensidade aumentou com abalos que tiveram a magnitude superior de 3 Na escala rígida Segundo o pesquisador Saulo Vital, professor do Departamento de Geossciências da Universidade Federal de Paraíba E coordenador do Núcleo de Estudos e Ações em Urgência e Desastres Não existem estudos profundos com simulações numéricas sobre os impactos para a costa brasileira Então seria difícil especificar com clareza quais estados seriam afetados por este possível tsunami Porém, devido ao formato da costa brasileira A região do Nordeste se torna a região mais vulnerável Principalmente o litoral setentrional formado por Ceará, Rio Grande do Norte e Nordeste do Maranhão Essa alerta não é preocupação para o Brasil Este professor ou pesquisador explica que existem 4 níveis de alertas O amarelo é o segundo nível Que se trata, na verdade, de um estado de observação por causa de pequenos sismos nos últimos dias O pesquisador afirma também que a alerta é importante Mas não é dos maiores Segundo ele, o que poderia causar um tsunami seria uma erupção explosiva Ou seja, um desmoronamento de uma parte do vulcão Isso porque, de acordo com ele, os sismos que costumam ocorrer na área do Cumbri e Vieja São moderados E o que pode causar tsunami são abalos sísmicos de altas intensidades Caso haja uma erupção capaz de desestabilizar a estrutura rochosa do vulcão Causando um desmoronamento Esta queda iria gerar um movimento de massas de água Esse movimento causaria ondas altas que atingiriam toda a costa do Atlântico Essa chance é muito pequena de acontecer O coordenador do Laboratório Sistemológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte A Derson Nascimento explica que nenhuma alerta foi feita ao órgão A gente, como órgão de sistema, ninguém soube de nenhum alerta que foi emitido pelo Serviço Geológico Espanhol Ou algum órgão oficial dizendo que isso está acontecendo Ele compartilha a opinião do pesquisador paraibano E afirma que não há motivo de preocupação desses desastres na costa brasileira Abre aspas A gente não tem essa preocupação no Brasil Porque esse evento é muito pouco provável Diz Agora, eu não estou dizendo que a chance é zero de acontecer Estou dizendo que é muito baixa Ele diz Então, como vocês viram nesse vídeo O único jeito de ter um tsunami no Brasil É se o vulcão se desmoronar O que é desmoronar? O vulcão quebrar sem cair Porque aí pode formar altas ondas Que podem chegar até o litoral brasileiro Caso chegue, porque a probabilidade é muito pequena Vai ser apenas nos litorais Mas é muito pouco provável de acontecer Então, gente Não precisa se preocupar Se você gostou do vídeo Não precisa deixar o like aqui embaixo Para o like que funciona Alguma espécie de termômetro, né? Com o like com o segundo dia Se você gostou Se você não gostou do vídeo E pode fazer mais vídeos de estilo E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal Você vem de 12, segunda, quarta e 7 horas da noite Além de Reels Que eu estou postando praticamente quase todos os dias E é por isso que você é muito importante estar inscrito E o último recado que eu quero dar para vocês É Me ensina mais seus acessos Para você aqui em cima Porque lá no meu Instagram Eu estou postando a minha rotina Se você não me seguir lá Você pode perder muitas coisas Esses próximos vídeos são muito legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou E até mais Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí